o saldo quebrado já abriu a vaga aqui não apareceu ai ele já está aqui entra ai galera botar o pano de inscrito ai manqueada pegar a mestre ai quem quiser pegar a mestre entendeu mano já botar e falar aqui vai mandar mensagem ah não tem que divulgar isso esqueci uma burra ei galera quem quiser mano vai entrar lá no animo que o meu amigo está fazendo é dragão tv é dragão tv não é dragão ff entendeu ele está fazendo live na animo e tipo assim suave ele está fazendo live lá na animo e ai tipo assim entra lá é dragão ff é um cara com uma foto de boné rosa e ele é o cara que vai ajudar nós entendeu ele é da hora suave fazer live é aqui não é o nome teste oxe deixa eu ver que nome que está aqui oxe não era calma ver não era para estar teste oxe mano eu não coloquei outro nome não oxe ah qual foi deixa eu editar aqui ah e aí e aí e aí Aí Agora tá certo Tem ninguém vendo ela aí Deixa eu ver aqui Calma aí galera Só vou mandar live aqui pro meu amigo Só deixa eu ver se ele tá online aqui no Animo Que eu já vou entrar aqui no jogo E galera Quem quiser ser upado aí Só eu vou falar pra ele Gerar o código de equipe É só entrar pelo código E que nós vai jogar aí Subindo pra mestre, suave Entendeu? Deixa eu ver aqui Dragão FF é eu, quem quiser galera Aí ó, Dragão FF tá online Eu vou até divulgar aqui já E aí Já matou luz É só o resto É isso É isso É verdade Pronto Ainda não ativitei Nem que eu tô Pronto 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 galera, mandei mensagem lá pra ele Vou entrar aqui Mano, quem quiser tá entrando aí Ele gerou o código de equipe lá Vou entrar aqui no jogo E vou mostrar o código de equipe Pra vocês também, entendeu? Quem quiser aí, ó Código de equipe Quem quiser eu ser upado pra mestre Só entrar pelo código Entrar lá pelo código que... É tipo assim galera, vai ser bem assim Eu e ele vamos fazer uma live bem assim Vamos... Tipo assim, quem jogou Vai Você entrou pelo código de equipe, jogou uma partida A gente vai te expulsar do squad E aí na próxima você pode jogar de novo, entendeu? Tipo assim, é uma partida assim, uma partida lá Uma partida assim pra deixar todo mundo jogando, entendeu? Pra deixar todo mundo jogar Vai tá entrando aqui Tá dando uma travada Talvez eu abaixo a resolução da live Ela tá dando uma travada É aí galera, tá dando uma travada Deixa eu ver aqui Eu vou mutar, tá galera? Pra não ficar assim... Voltei galera Mano, tá dando uma travada Acho que eu vou baixar a resolução da live Galera, se a live ficar meio ruim aí pra vocês, mano É só me avisar, tio Mano, a resolução, mano Tá travando demais, doido Ó Cê é doido, hein? Chegou a hora Solta o som Cê é em Deus, pai Galera, quem tiver vendo a live aí, mano Comenta aí no chat Pra mim saber Que... Senão eu não vou saber que vocês estão vendo a live Mano, meu jogo tá travando muito Meu jogo não tá aguentando não Cê é doido Mas você vai não aguentar isso daí Tudo não Galera, ele vai começar a partida E daqui a pouco ele vai me chamar Então Não fique afobado, tá galera Eu vou falar pra ele e tudo mais Que eu já tô em live também Entendeu? É suave Eu até... Eu quero ver se vocês estão me ouvindo direito A hora que eu ligar o microfone Deixa eu ver aqui Ver se vocês estão me ouvindo Calma aí Vou ligar aqui o microfone Galera, vocês estão me entendendo bem? Tá suave O áudio, a live Porque na live dele acontece isso Se ele liga o microfone E fica zoado Aí se não tiver Se tiver suave aí, mano Ixi, pra mim não tá aparecendo Que ele tá jogando não Deixa eu ver aqui agora Ô, minha nossa senhora Tá travando demais Doido Olha isso Tá travando muito É, ele tá off Eu não sei por que ele tá off Eu não sei por que ele tá off Oxe Tá bom, né? Deixa eu ver aqui a live Travar não O celular Ô, minha nossa senhora Ó, minha nossa senhora Eu não sei o que vai O celular Obrigada. 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 Quando ele sair da partida. Ele vai estar me chamando. Porque quando ele começou a partida. Já tinha entrado gente no código. Tudo mais. Mas na próxima. Ele vai gerar código. Vou estar lá com vocês. Quem quiser entrar. Quem quiser ser upado. Deixa eu ver aqui Quem quiser ser upado é só entrar lá Entendeu? Deixa eu ver aqui Vou sim, Sarah Vou jogar CS Vou jogar rank Pra upar os caras, entendeu? Vou upar no CS E na rank, normal Mano, nem sei Calma aí, deixa eu... Não, 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 abri errado de novo Calma aí, fecha aqui, fecha aqui Isso Ô Sarah, eu vou jogar sim Eu até te dei a DM aí E vou jogar CS, vou jogar rank Se você quiser jogar rank também Tipo assim, eu não sei o que que tá acontecendo Porque eu sei que eu tô perdendo estrela Tipo assim, a gente ganha a parte... A gente dá buiá Só que eu perdo estrela Não sei o que que tá acontecendo Entendeu? Não sei Mas vou descobrir Ô meu Deus Não sei mais escrever também Mas não sei por que Mas não tá aparecendo no chat da live Ah não, tá sim, tá sim Ô Sarah Ó, se você quiser ir na live do cara lá Do cara não, né Do amigo meu que vai ajudar nós a upar Que é o Haki Ele tá lá na Nimo É Dragão FF Calma aí, deixa eu pausar aqui que tá uma bosta Ele tá lá na Nimo E é Dragão FF Ele é uma foto com um cara de boné rosa Entra lá que ele tá fazendo live agora e Tipo assim, só tô divulgando mesmo, entendeu? Só tô ajudando ele E quem quiser tá sendo pado, entendeu? É duas lives abertas pra entrar, entendeu? Só deixa eu ver aqui Como tá a live dele E aí, Calma Batista Veio lá pela Veio pelo Dragão, é? Aí sim, mano Dragão só Ajudando nós Deixa eu até me inscrever lá no canal do Jocker Vamos lá, vamos Aí, ó Já sou inscrito agora E aí, Calma De boa? Vou, mano Eu vou Eu vou Eu vou ver com ele, né? Ver se ele vai jogar a CS E, mano Vou Tipo assim, eu vou Eu sei que ele tá jogando mais ranqueada pra ocupar os caras Aí eu vou ver se ele vai CS depois, beleza? Se quiser jogar lá Você tá em que patente no CS? Você tá em que patente no CS ou Sarah Tipo assim, eu vou Vou Oi, boa Eu não, é meu amigo Pode até olhar aí, eu tô divulgando ele Ele tá, o cara que tá de hack é o Dragão FF, ele tá lá no Animo Aí eu sou amigo dele, eu só tô divulgando mesmo, entendeu? E também tô aqui no YouTube só pra ver quem quiser jogar, quem quiser ser upado, que não tem Animo Entendeu? Aí eu só tô jogando, mas se não quiser Ô minha Nossa Senhora, que o meu controle para de funcionar Você tá aqui patente, Sara Que aí dependendo a gente já te ajuda a pegar mestre Oi Pede pra Letícia Galera, voltei Eu tava ali falando com minha mãe rapidão E mano, tipo assim, quem... Eu sei que a Sara já tá na live, ó Sei lá se ela saiu Tá aparecendo aqui, ó Treze pessoas vendo minha live Não sei de onde, mas tá, pô Não sei de onde tá aparecendo três pessoas vendo minha live Mas tá suave Galera Me segue lá no Instagram Aqui, ó Me segue aqui no Instagram Aí, ó Maconha AnderlineFF Me segue lá, por favor É nóis E mano Quem quiser tá me divulgando aí, ó A minha livezinha O Panos aí Os amiguinhos Tô só o Panos amiguinhos Eu sei que a Sara tava aqui na live Não sei se ela saiu É, ela saiu da live Galera, tá com um pequeno delay na live Porque, tipo assim, senão trava muito, entendeu E, ó E, ó Vou tá passando a live aqui pra ele Galera, tá com um pequeno delayzinho, entendeu? Porque Senão o meu celular vai travar demais Não, 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 não Volta Oxi, mas eu não mudei o nome da live, não Essa praga Oxi, eu mudei E aí, mãe? Oxi, eu mudei E aí, Juan Oliveira E aí, Juan Oliveira De boa, mano? Calma aí que, mano A live tá com um pequeno delay Que eu mesmo coloquei, entendeu? E... É o Juan lá do Insta? E aí, salve Hack do... Hack Kappa De boa? Você veio da live do Dragão? Deixa eu dar aqui Continuar lá que eu também tô fazendo a mesma live Entendeu? Eu tô na... Eu tô divulgando ele, entendeu? Aqui no YouTube Aí... Mano, se você quiser ver se você continuar lá, entendeu? Vou até ver aqui se ele já terminou Já Salve, salve Quebrada Galera, vou ver se ele vai me chamar aqui Vou tá... Divulgando aí, ó E vou... E quem quiser tá entrando aí Deixa eu ver aqui o chat O Hack Kappa Mano Se você veio lá da live do Dragão E seu YouTube tá travando Mano, pode continuar lá Que eu tô fazendo a mesma live que ele, entendeu? Eu tô jogando com ele Entendeu, mano? Mano, meu jogo tá travando demais Galera Não liguem Aí se tiver travando meu jogo Porque meu celular não aguenta tanta coisa Deixa eu mandar aqui mensagem Deixa eu ver aqui o chat Deixa eu ver aqui o chat Ô, doido Meu celular tá travando muito Ô, Michael Meu celular tá travando demais, doido Com a live Ô, Michael Eu também tô aqui na live Na live do YouTube, entendeu? E, tipo assim Aí, nem sei quantas pessoas tem aqui na live Só vou esperar começar aqui que eu vou lá na live E aí, do Michael Vamos ver como que tá o bagulho Galera, talvez eu faça live todo dia, entendeu? Talvez 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 eu comece a fazer live lá na Nimo Mano, eu vou abaixar a qualidade do jogo Tá travando demais, doido Eu nem sei onde tá os caras Mano, não apareceu nada ainda pra mim Você é louco Aí, agora que tá começando a aparecer Deixa eu entrar aqui Não apareceu dentro da casa, cuzão Vou ter que sair Mano Mano Mano, do céu Vou abaixar o gráfico do jogo Que cê é doido Querendo Deus, pai Meu celular tá travando demais, família Calma, que eu vou entrar aqui na live rapidão Tá travando muito Deixa eu ver aqui a live da Nimo Mano, talvez eu comece a fazer live na Nimo Porque, mano, trava demais, meu celular Tem momento a mesma história aqui, ó Tô aqui, ó No cantinho só Vou até mandar um presentinho pra ele É, não aparece Mas tá suave Ô, Michael Corre lá Fui lá na sua live rapidão, beleza Mano Meu jogo tá travando demais Eu sei que aqui tem uma caixa Não, e aí é foda, mano O Renner e o outro já é mestre Só tem, só tem Só pode entrar a gente que ainda não pegou mestre Ué, o gato e o Renner já é mestre Tem que extra, nós tem que colocar só os caras que já é, que não é mestre, mano Eu vou lá, né? Que coisa que eu acho, né? Que coisa que eu acho É a cidade que eu acho Que coisa, né? É tá aí Muito bom Eu sou eu já que o tempo É, a cara é feita É, sim 1st blood atrás doida atrás 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 perdemos uma Jesus armado meu celular tá acabando muito creio em Deus Pai vou comprar duas granadas aqui aí agora quero ver se trancar no gel aí buguei não 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 Música Ô Juan, tipo assim Vai, eu vou A gente também vai jogar Arranqueada, entendeu? Não é só Normal Só, deixa eu voltar aqui Só pra ver a mensagem Música 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 Tô dando umas travadas Isso sim Música 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 Nossa senhora Tô travando demais Música 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 E aí eu levei o alimento de uma hora de novo, cara. Vou pegar o alimento de tudo dentro. E aí Galera, não sei se vocês ouviram o áudio, mas tipo assim, mano, vocês ouviram. Não denuncia nós, não. Por favor. Beleou, mano. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Vai, tio, toma, noco. Galera, ele é esse aqui, ó. Tá suave, tá bom? Eu só não posso... Ah, esqueci que eu não posso mostrar. Nossa, esqueci que eu não posso mostrar, mano. Ah, já fodeu. Foda-se, também já mostrou. Ó, galera. De nove partidas que ele jogou, ele matou 123. Aí, ó. Cê é louco. O menino é brabo. De modo... Anqueado. Deixa eu ver. De oito partidas que ele jogou, ele matou 77. Olha, 77. 117. O menino é brabo. Deixa eu ver aqui. Calma aí, galera. Eu vou ver aqui o bagulho. O menino é brabo. O menino é brabo. Olá, galera. Eu vou... Olá, galera. Eu vou... O menino é brabo. Eu vou... Deixa eu ver, a vida ele. Obrigado. Eu vou fechar lá, irmão, que tá travando demais. Ok. Não, tá bom. Deixa eu entrar aqui de volta. Ele não tá jogando. É, não tá jogando. Não, galera, ele tomou strike lá no Nilo. Entendeu? Ele tomou um pequeno strike por uma hora. Aí é fogo. Vou mandar aqui mensagem pra ele. Porque eu acho que ele tá baixando o negócio. Ele não recebeu. Talvez ele não esteve com a espada. O celular dele deve ter ligado. Sei lá. Ah, ele ficou online às 1h41, faz 7 minutos. Nossa, eu acho que eu tava sem Wi-Fi. Eita, piada. Deixa eu transmitir. Oxi. Oxi, não tá na minha TV. Não entendi, não. Oxi. Erro, hein. Bagulho de doido. Eu perdi o computador. Mas tá bom. Deixa eu ligar aqui pra ele. Ô, tá fazendo o que, doido? Tá fazendo o que? Ô, Michael. Ah, eu tô ligado. É foda, velho, tu me estrag na anima Olha esse capeta aqui, é o de uma 3, esse filho de uma égua Não é que é da normal Platina 1, Pratina Pratina Você é louco, galera, olha o nível da paciência pra subir de patente Mano, a paciência do capeta, Duíno Nossa, parece fácil subir de patente, não sei o que Nossa, fácil Nossa, galera, muito fácil subir, nossa senhora Não, vou pegar mestre rápido, tem gente que fala bem assim Vou pegar mestre rápido, sou bom, não sei o que Não chega nem no ouro Tem que vir com o pai Não, aqui mesmo, né Peguei nem Dima ainda Nesse aqui eu só peguei até Platina Nesse aqui eu só peguei até ouro porque eu não tava com vontade de jogar Esse aqui, ó, eu tava indo todos, todos, todos Todos que eu joguei, ó Temporada 11 eu peguei até o Dima Temporada 12 eu peguei até o Dima também Aí a temporada 13 e a 14 eu não peguei Não, é a temporada 13 e a 14 eu não consegui pegar A 13 eu não tava com vontade de jogar, entendeu Então caguei Aí a 14 eu tentei pegar, mas aí acabou a temporada Porque meu celular quebrou e tudo mais E a 15 eu também não tentei pegar Caguei também E a 16 eu tô tentando pegar também Mestre Mestrezão Entendeu, galera? Eu vou até mudar, né? Esqueci Vou colocar o mais antigo Eu não vou colocar esse Ou esse Se não, vou colocar esse Que foi o primeiro Dima que eu peguei Avatar De Avatar, mano Ah, vou... Foi esse, né? Eu vou colocar, então Colocar esse Vai ficar da hora Fica da horinha Tudo roxo Hum Vou tá deixando essa Que é mais foda De 12 Eu vou deixar essa aqui Galera, quem tiver na live aí Fala alguma coisa No chat Ó Tá Lá E aí E aí E aí É E aí E aí E aí E aí Aí, galera, é uma suave, ó. Fica liso o bagulho. Jesus. Fica liso, liso. Ele também não tá jogando. Fica liso o bagulho. Vou deixar uma suave mesmo pra gravar, porque isso é... Gravar não, né? Fazer live. Calma aí, galera. Rapidão. Voltei. Então, galerinha, fala alguma coisa. Aí, falaram. Vai ser. Se pegar o Nostra 7 no CS, tem só quatro dias, mano. Pode ou só filmes? Pode, mano. Eu vou... Mas, tipo assim, não é eu que sou hack, entendeu, mano? É um amigo meu, tô só esperando ele ficar online. Mas se você quiser já entrar aí, ó. Calma aí. É, mano. Vamos jogar Ranked e se você quiser também nós jogar CS também, entendeu? O Juan tá falando pra pegar a Mestre 7 no CS. Tem só quatro dias. É pra você pegar a Mestre no CS ou eu, Juan? Entra aí, ó, só filmes. Ó o código de equipe aí, ó. Aqui, ó. Só entrar. Pode, mano. Entra aí. Só entrar aí, ó. No código de equipe. Só não chama ninguém, entendeu, mano? Entra só você mesmo. Eu só vou mandar mensagem aqui pra ele rapidão. Mano, eu deixei no suave, agora não tá mais travando, tá vendo? É, tá dando mais travado, mas é suave. Mano, visualizou tudo aí, tá peste. E aí, doido? Conseguiu? Beleza, Juan? Beleza, Juan? Andou assim, mano. E aí, doido? E aí, doido? O Plutão é quem? Vou por sim, Pikachu Ajuda o Mandara Mano, mas tipo assim Não é eu que sou o hack, entendeu? É meu amigo Aí eu só tô esperando ele entrar pra nós começar, entendeu? Aí tipo assim, mano Nós vai jogar rank Entendeu? Que ele tá até me ajudando o pá também Aí tipo assim, nós vai jogar rank Suave, entendeu? Se você quiser entrar, o código de equipe tá aí, ó Código de equipe aí, ó Valeu, Pikachu Deixa aí, mano, o código de equipe Só que só pode entrar mais um, entendeu? Porque tem que entrar ele também Quem entrar primeiro fica Quem entrar segundo sai, entendeu? Tá aqui, ó O código de equipe, ó É 455848 Tá aí o códigozinho aqui, ó Coloca aí, ó Aí, ó O Filmes mandou aí, ó Pra você O Filmes mandou Vou, mano Só tô esperando o Michael entrar É... É 4558 Não, é 4588 Não, é 4588 48 4588 48 Aí, agora ou o Coringa ou o Madara vai ter que sair Porque só pode... Aí, senão não tem como entrar o cara do hack Entendeu, mano? Aí Nós não consegue upar, entendeu? Aí tem que sair um Mano, tem que sair um agora Porque, tipo assim Não, o Plutão entra primeiro Aí O Coringa ou o Madara vai ter que sair Aí, tipo assim, mano Você jogar uma Aí na próxima você não joga, entendeu? É só depois da... Depois da próxima, entendeu? É uma assim, uma não, entendeu? Aí quem... Aí quem sair Joga depois E aí, galera Todo mundo já se inscreveu aí Mano No canalzinho O Plutão é quem, doido? Mano, nós o paté é de... Nós o paté é para mestre Não sei, velho Se não escolher Eu vou ter que tirar um Ó, o filme vai ficar Não vai ter que sair Se não sair Eu vou tirar um O Coringa está na live Se ele estiver na live Manda mensagem na live O Coringa Se estiver na live Manda mensagem lá na live Se não estiver Eu te expulso Ó, se o Coringa Não mandar mensagem na live Eu vou expulsar Beleza, ô Juan Ô Juan, você que é o Coringa? Então tá suave Eu vou mandar mensagem aqui pra ele Rapidão, galera Só pra falar pra ele Entrar rapidão Calma aí Tchau 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 Tchau